o pessoal o canal Carlos Drone procura sempre levar informações para vocês de forma mais simples apresentar detalhes durante as obras aqui na br381 o venda está atrapalhando a narração eu vou apresentar agora para vocês uma perfuratriz se você conhece mas tem um conhecimento técnico dessa perfuratriz você pode deixar o seu comentário o Carlão é leigo então ele apresenta os detalhes e vocês fazem seu comentário por exemplo nós vemos que é uma perfuratriz que funciona a diesel tem as informações que estão estampadas em toda a carenagem estamos vendo que é uma esteira é uma perfuratriz de alta capacidade e porque Carlão dessa perfuratriz na verdade o canal Carlos Drone não viu essa perfuratriz em atividade mas nós sabemos que ela tem capacidade para perfuração em rochas até acho que essa aqui que está do lado não tem uma capacidade forte igual essa perfuratriz deixa eu mostrar para vocês alguns detalhes e vocês podem mais uma vez né estou falando para fazer o comentário caso você tenha conhecimento tá vendo aqui é onde trabalha o operador ele tem várias informações à vista para que ele possa controlar melhor a máquina veja bem vamos aproximar vendo esse ponto aqui olha as informações de segurança superfície super quente largura comprimento altura peso tá vendo então é isso o canal Carlos Drone procura é fazer levar essas imagens e informações à medida do possível como eu disse eu sou leigo mas você que acompanha nossa página pode levar muitas outras informações estamos aqui olha no alto da prainha da nova BR 381 essa aqui é outra parte que exige um grande desafio de toda equipe desde o ano passado nós temos apresentado a evolução dessa obra e sabemos que muito que há que ser feito ainda porque o funcionamento dessa rodovia com segurança sem precisar de retrabalho depende da qualidade está sendo aplicado nesta encosta acompanhe mais informações a nossa página e vamos iniciar agora apresentação aérea de toda esta área se você gostar deixe o joinha se você não é inscrito se inscreva em nossa página vem comigo estamos juntos olá povo feliz tudo bem com vocês conforme dito na abertura nós apresentamos essa perfura atriz com alguns detalhes e pedimos que você faça algum comentário caso tenha algum conhecimento técnico de tal eu sei que foram usados muitas perfura atriz aqui para a construção desse trecho para recuperação aqui no alto da prainha da BR 381 tem muito que ser feito ainda né pessoal olha só você que acompanha nossa página mais tempo sabe que é é uma obra muito pesada esta aqui apesar no sentido seguinte né pessoal que muito tem que ser feito e tem seu tempo todo um serviço de qualidade para que evite para que não aconteça o retrabalho vocês concordam olha só está desde o ano passado né que iniciar as obras nesse ponto e você pode pesquisar em nossa página o início como foi aqui nós estamos vendo aqui tem sistema de iluminação é porque o jornada de trabalho é de das sete às sete da noite estão acontecendo do tempo escurecer mais cedo né então a necessidade dessa iluminação vocês notam que foram colocados os tirantes aqui embaixo também foi feito também colunas enfim é apresentando apresentando você que já está na nossa página tem conhecimento que nós temos o Wilson por exemplo que mora nos Estados Unidos e tantos outros que assistem as nossas nossos vídeos em que sempre gostam de dar uma espiada para ver como que estão as obras é para a construir para nesse caso aqui né pessoal é o reparo da BR nesse trecho que cedeu e esse esse trecho aqui ele chegou a ser usado por muitos anos porém funcionou no pista simples e mão dupla e aqui está o pessoal fazendo novos trabalhos então a gente nota que realmente existe a preocupação e também pessoal ainda preocupação preocupação é um modo comum de se falar né mas na verdade é tem que fazer ser feito com qualidade para que não aconteça infelizmente o que aconteceu lá em abre campo em que na BR 262 infelizmente a cortina tirantada ela cedeu na base eu não sei não talvez você pode me corrigir a garantia dessa desse ponto aqui é que foram feitos também pessoal colunas abaixo desta parede tá vendo abaixo dessa dessa cortina então agora também não podemos ser leviana pessoal reconhecer que existe as diferenças geológicas né do tipo de material piso as diferenças que existe é como se diz daquela região para esta né e como o Carlão não tem conhecimento dessas questões então não tem muito o que acrescentar o vídeo está sendo exatamente para mostrar para vocês a evolução das obras com detalhes fazendo esse voo bem próximo aqui na no quilômetro esse aqui a gente chama de quilômetro 300 e eu acho que é 311 310 alguma coisa assim bom neste caso aqui essa 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 parte da rodovia será usado para quem estiver indo em direção a a governador valadares tá só para ter uma referência os veículos estarão vindo nessa direção vindo de belo horizonte e sentido para nossa esquerda para para governador valadares aproveita e manda um forte abraço para aquele pessoal de jampruc o pessoal de carlos chaga o pessoal de teó dia a dia pessoal que está sempre passando por essa rodovia aqui olha só como falando mas mostrando para você está de fora a fora todo este ponto então nós sabemos das grandes dificuldades de todos os motoristas que fazem essa viagem hoje o Edmar Rodrigues parceiro nosso e da página muitíssimo obrigado parceiro porque nós trabalhamos muito tempo em tempo na empresa está sempre e o Edmar Rodrigues está sempre fazendo os seus comentários o Ricardo Martins o Antônio Laje também está sempre comentando eu leio os comentários pessoal mas são tantas informações que esse pessoal que você de modo geral passa para a gente que é interessante a gente vai aprender na verdade eu aprendo muito com vocês porque vocês fazem assim vocês me entregam a faca e me entregam o queijo ou seja as informações me passam assim um detalhe a gente começa a ler e vai aprendendo com vocês essa interação gerando essas imagens gerando esses conteúdos ele é interessante pessoal que é um aprendizado muito grande sabe que a gente passa a ter com vocês a gente está vendo então é isso que está sendo feito hoje no dia vinte e um o que vinte e um carlão pensando em carnaval hoje primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e três é esta este é o cenário atual ainda bem que as chuvas né pessoal deu a trégua deu a trégua porque estava difícil trabalhar trabalhar é nas condições que estava muita água aqui tem um pessoal aqui fazendo os tendo os entendimentos como que vai ser a empresa Amoreste tá pessoal que tá sob trabalho é do o DENIT né o DENIT então essa equipe que tá conduzindo essa obra aqui acho que o amigo até já viu o o o Drone pessoal é isso que eu queria mostrar para vocês essa atualização que é o seguinte o local é o mesmo mas o que é importante nós estamos sempre mostrando é a evolução dessas obras entendeu porque o tema é ele como se diz né não é que ele seja repetitivo mas com certeza né pessoal são sempre imagens novas que nós estamos levando sempre para vocês tá eu vou fazer o seguinte encerrando o vídeo agora deixando um forte abraço a todos vocês que assistem nossos vídeos e quero também pessoal deixar um forte abraço a toda essa equipe é da Moretti porque a gente acaba fazendo muitas amizades seria injusto até até mesmo eu não mencionar o nome de todos vocês mas eu sei que muitos de vocês assistem os nossos vídeos então os meus respeitos e é isso aí e no mais tudo de bom vocês e 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